A sexta-feira inicia com o predomínio de sol e presença de poucas nuvens em Santa Catarina. Entretanto, a partir da tarde, a combinação de calor, umidade e áreas de baixa pressão provocam temporais isolados em todas as regiões catarinenses. O risco é moderado para ocorrências meteorológicas. O dia já amanhece com sensação de calor em todo o estado, mínimas de 20 graus no Litoral Norte e Litoral Sul e de 22 graus no Baixo Vale e Grande Florianópolis. A sexta-feira será mais um dia de temperaturas altas em Santa Catarina. As máximas chegam aos 34 graus no Planalto Norte e Litoral Sul e aos 35 graus no Baixo Vale. Acompanhe as atualizações diárias, os boletins e previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envia em seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Helen Pelissaro. Defesa Civil somos todos nós, juntos há 50 anos.